Abraço a galera da Alameda E por favor, levante o copo E dá uma rodadinha Dá um bolinho Dá facinho Marca a cachaça que elas liberam E começou a menção Quero ver quem aprendeu Pode chamar o maçom Enche o seu, meu, enche o meu Começou o meu som Quero ver quem aprendeu Pode chamar o maçom Enche o seu, meu, enche o meu É só levantar o copo Dá muito fácil Gatinha, danadinha Corre, corre pro abraço E por favor, levante o copo E dá uma rodadinha Dá um bolinho Dá facinho Marca a cachaça que elas liberam E começou a menção Quero ver quem aprendeu Pode chamar o maçom Enche o seu, meu, enche o meu E começou a menção Quero ver quem aprendeu Pode chamar o maçom Enche o seu, meu, enche o meu É só levantar o copo Dá muito fácil Gatinha, danadinha Corre, corre pro abraço E por favor, levante o copo E dá uma rodadinha Dá um bolinho E dá facinho Marca a cachaça que elas liberam Marca a cachaça que elas liberam Vou cair na bagaceira Coneca, cera, caiá Vou pro bailão Júlia, esconção Tinha feita de beboa Não tem hora pra parar Quando eu chego no salão Eu dou um trito Sou um cabra Escarbido Meu Deus, tudo é passar É com a morena A mão da minha lourinha E dá de balabia Vou fazer a tua bingada É bola, menina É bola, menina Você tem empática Já pode acertar Sobe, menina Sobe, menina Com a mão da cinturinha Levantar a baruai É bola, menina É bola, menina Você tem empática Já pode acertar Sobe, menina Sobe, menina Com a mão da cinturinha Levantar a baruai Fazer o que? Fazer o que? Se eu cortar o vidro E eu vou cair na vaca Cheira, não, nem você é pra bailar No bailão Júlia, esconção Se a perda de beboa Não tem hora pra parar Quando eu chego no salão Eu vou cair Sou um cabra Escondido Meu negócio é do sol Com a morena Com a mão da minha loirinha E a garganta Com a mão da minha Com a mão do homem Rebola, menina É bola devagar Você tem empática Já pode acertar Sobe, menina Você tem empática Com a mão da cinturinha Levantar a baruai Rebola, menina É bola devagar Você tem empática Já pode acertar Sobe, menina Sobe, menina Com a mão da cinturinha Levantar a baruai Segura, menina É bola, menina É bola devagar Você tem empática Já pode acertar Sobe, menina Sobe, menina Com a mão da cinturinha Levantar a baruai Rebola, menina É bola devagar Você tem empática Já pode acertar Sobe, menina Com a mão da cinturinha Levantar a baruai Simbora que ela me cinta Olha aqui o bumbu Tá batendo A guitarra tá batendo Tinguilinguilinguilinguinho E o vadinho feitorando A nova onda vem chegando E a mulherada balança Curtindo o nosso som O grave tá batendo A som do esporte E a mulherada balança Curtindo o nosso som O grave tá batendo A som do esporte E no sãozão E no sãozinho O esporte tá tocando Entrando o vazinho Olha aqui No sãozão E no sãozinho O esporte tá tocando Entrando o vazinho Olha aqui Dum, dum, dum Tinguilinguilinguinho Cacudugudum Dá um lampadão pra mim Olha aqui Dum, dum, dum Tinguilinguilinguinho O povo tá pedindo Dá um esporte só pra mim Olha aqui O bumbum tá batendo Dum, dum, dum A guitarra tá fazendo Dinguilinguinho E o vadinho feitorando A nova onda vem chegando E a mulherada balança Curtindo o nosso som O grave tá batendo A som do esporte só E a mulherada balança Curtindo o nosso som O grave tá batendo A som do esporte só E no sãozão E no sãozinho O esporte tá tocando Em todo o vazinho Olha aqui No sãozão E no sãozinho O esporte tá tocando Em todo o vazinho Olha aqui Dum, dum, dum Tinguilinguilinguinho Cacudugudum Taca um lampadão pra mim Olha aqui Dum, dum, dum Tinguilinguilinguinho O povo tá pedindo Taca um lampadão pra mim Olha aqui Dum, dum, dum Tinguilinguilinguinho O povo tá pedindo Taca um escravo só pra mim Música Música E as novinhas E as novinhas São dançando Fazendo a coreografia E você vai dançar Também chamar as amiguinhas E as novinhas São dançando Fazendo a coreografia E você vai dançar Também chamar as amiguinhas Música Se liga aí Novinha Você vai dançar É muito fácil É só voltar Bum, dum, dum Bum, 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 dum E você vai dançar também, chamar as amiguinhas Olha aqui, o Rogério tá dançando, fazendo a coreografia E você vai dançar também, chamar as amiguinhas Se liga aí, Fabinha, você vai dançar É muito fácil, é só botar Bom, bom, bom pra balançar Bom, bom, bom pra balançar Bom, bom, bom pra balançar Pra cima, pra baixo, pra baixo, pra baixo E bom, bom, bom pra balançar Bom, bom, bom pra balançar Vamos, vamos, vamos pra uma lança, pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá E a 29 E a 29 E a 29 E a 29 A porrada é mais forte Oh, coisa linda Todo mundo Vamos embora com Deus Pedindo pra vocês, por gentileza Não ligar som automotivo Ali à frente Vamos respeitar os vizinhos Quem tiver a ficha de cerveja Abraço a galera da Alameda Estão tudo por aí Estão tudo por aí tomando